Música Música Cheguei, cheguei a terra Que volta ao fim, diga Música 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 Bebe-te-a-te-a-te-não, vou até o fim, vou na força do Senhor. Cada vez na pena, eu sei que cada vez a Deus nunca tinha que ter. Bebe-te-a-te-não, vou até o fim, vou na força do Senhor. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.